Atenção sacoleiras e revendedores de peças íntimas, agora você não precisa mais ir a Fortaleza. Chegou em Bacabal o Mundo das Calcinhas, diretamente de sua fábrica em Fortaleza. Preços especiais para revendedores, vendemos no atacado e no varejo. Temos um completo sortimento em peças íntimas. Mundo das Calcinhas, rua Eurico Gaspar Dutra, número 21 Centro, na mesma rua da Delegacia, ao lado das Lojas Avenida.